Olha, eu não sei se o que eu vou te dizer é uma notícia que realmente pode te trazer felicidade, né? Se pode te trazer pelo menos aquela sensação de contentamento e aceitação. Vamos lá. Primeiramente, eu já tinha gravado esse vídeo, né? Com uma outra intuição, com uma outra conotação. Porque é o seguinte, uma das maiores incógnitas que anda rolando aí é sobre o Leviatã. O Leviatã, conhecido como Deus dos Mares aí, né? Uma criatura mitológica, onde, tipo assim, tem um poder e um tamanho indescritível. E ainda não foi vista aqui dentro do Bloxfruits, tá? Eu, a todo momento, tô pesquisando vídeos no YouTube, pesquisando comentários em fóruns, comentando qualquer coisa que eu conseguisse absorver do Leviatã e trazer pra vocês o conteúdo explicando, de fato, como que a gente consegue fazer com que ele spawne e como que a gente consegue batalhar com ele. Até porque, hoje, a atualização, ela tá travada por causa do Leviatã. O Leviatã, ele basicamente é responsável por duas coisas aqui. Deixa eu só ver exatamente aqui onde eu tô. Essa daí, não é aqui. É no outro. Opa, é só a gente voltar aqui. O Leviatã, ele tá responsável por algumas coisas, como, por exemplo, a mais importante e a que todo mundo quer é pegar o novo estilo de luta, o Sanguine Art, acho que é assim que é o nome, Sanguinário, eu sempre me confundo. Mas, isso tudo está sendo travado pelo Leviatã. Porque pra você pegar o estilo de luta, você precisa do coração congelado. E, ao que tudo indica, o coração congelado é dropado do Leviatã. Só que aí é que tá. A gente tá tentando teorizar como que invoca, como que spawna, como que faz, como que isso. E eu, basicamente, posso dizer que eu tenho 99,99999 confirmado que esse é o método que vai spawnar o Leviatã, tá? O Leviatã, como eu tava falando, ele é importante aqui porque, com ele, a gente consegue fazer alguns itens aqui, como, por exemplo, o Leviatã Crown, né? Aí, a gente precisa das skills dele. A gente consegue fazer o Leviatã Shield, que provavelmente é algum tipo de defesa aí que vai nos ajudar. E a gente também consegue fazer aqui o Beast Hunter, que eu acho que deve ser algum tipo de barco que vai ajudar, né, a enfrentar mais vezes aí o Leviatã. Mas, enquanto a gente não pode testar, né, a gente não pode falar muita coisa. E, depois disso, a gente conseguiria ali pegar o coração pra poder, né, fazer o... pegar o novo estilo de luta. E, desde então, muitas pessoas começaram a teorizar, né, a tentar entender como a gente conseguiria enfrentar o Leviatã, como que a gente conseguiria invocar, até porque o Leviatã, ele é um boss ride, né? Então, precisa de um evento, alguma coisa acontecer pra que exista a hipótese que ele spawne no mundo. Então, ó, o que eu tô falando pra vocês é verídico, tá? A informação, ela é tirada de um dos canais, de um dos administradores do Bloxfruits, que é o Usof, né, que ele é aquele personagenzinho que vende a Dragon Tailor pra gente. E o que que acontece? Ele fez uma live, há mais ou menos uma hora atrás, aonde ele colocou o título, tipo assim, Grinding Leviatã Bloxfruits. O que que isso, basicamente, significa? É... que ele ia tentar, ao máximo, conseguir, tipo, ficar tentando, tentando, tentar, isso que chama de grindar, tipo, fazer várias vezes, pra conseguir o Leviatã. Então, ou seja, muita gente, tipo, tipo, muita gente queria essa resposta dele. E, assim, não existe uma fonte mais confiável do que um próprio administrador, uma das próprias pessoas que tá lá dentro do jogo. E ele fez essa live, e ele tava tentando, simplesmente, pegar, né, invocar o Leviatã, e ainda com o maior auxílio de todos, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas ele tem, tipo, uma conta que ele consegue fazer qualquer coisa, tipo, a conta dele, tipo, é level 1 milhão, é... ele dá insta-kill em qualquer coisa, tipo, ele consegue usar as frutas sem cooldown, então, tipo, ele pega a portal, e ele tá usando a portal, tipo assim, voando, igual um maluco e, tipo, é muito rápido. Ele consegue pegar o barco daqui e dar ATP pra onde ele quiser. Então, basicamente, é... eu acabei seguindo os passos dele e tentei entender o que ele estava fazendo pra poder invocar o Leviatã. Então, eu vou passar esses passos aqui agora pra vocês, e vou contar o resultado do que, de fato, aconteceu. Então, vamos lá. Primeiramente, pra você invocar o Leviatã, é, entre aspas, é simples. Você vai precisar vir aqui nesse local, que vocês já estão acostumados, e fazer aqui o Shark Hunt, conversar com o Shark Hunter, e vocês vão fazer o Monster Magnet. O Monster Magnet é o que vai, meio que, atrair, né, o monstro que a gente quer. Então, no caso, é... vai atrair o Leviatã. O que que acontece? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu ouvi de algumas pessoas, basicamente, você precisa estar montado, né, você precisa estar montado no barco pra que o item conte. Então, ou seja, vocês viram quando eu peguei a minha âncora, a minha espada, o Nicholas, ele estava junto comigo, ele possuía, né, um Magnet, né, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, mas aqui, só pra confirmar, o Nicholas tinha um Monster Magnet, né, e acabou que ele pegou a espada, só que o Monster Magnet que contou, era o meu, porque eu estava dirigindo o barco, eu estava, tipo, no piloto. Então, como ele não estava, tipo, contou o meu item. Só que, tipo assim, ali ele pôde pegar. Eu não sei se na questão do Leviatã, e eu acho que é muito provável isso realmente vai acontecer, todos vão poder participar ali do momento e vão poder, tipo, te ajudar, até porque, mano, é impossível, eu acredito, né, derrotar o Leviatã sozinho, né. É tipo assim, eu não imagino que vai ser, tipo, uma tarefa muito fácil. Então, como eu disse pra vocês, a gente vai ter que fazer ali o... Eu já até esqueci o nome do negócio de novo, mas vocês vão precisar fazer o Magnet lá, que eu já expliquei. Mas antes, deixa eu só pegar a minha fruta aqui, que eu não estou nem prestando atenção por onde ela está, né, que, pô, pode vir muita coisa boa aqui, né. Então, a gente pode aproveitar, tem fruta... Mano, está aqui pra cima. Nossa, mano, fazia tempo que eu não pegava uma fruta aqui em cima. Oh, veio uma borrachinha. Ah, moleque, já armazenando a borrachinha aqui. Enfim, então, basicamente, você fez aquele item, tranquilo. O item, ele é fácil de ser feito, tá, fácil entre aspas, porque você vai ter que ralar um pouquinho eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo, porque às vezes você, tipo, não viu os outros vídeos que estão no canal. Então, cara, tipo assim, assiste os outros vídeos aí que eu estou trazendo, tipo, me dedicando ao máximo, tentando trazer um conteúdo legal pra vocês. Eu estou há mais de 40 horas acordado, tentando decifrar o máximo possível do conteúdo pra trazer em primeira mão pra vocês, de uma maneira honesta e de uma maneira, tipo, simples pra vocês entenderem. Mas vamos lá. Então, beleza. Você, pra conseguir fazer esse item, primeiramente, se você nunca fez nada, vai estar bloqueado. Pra desbloquear aqui o Monster Magnet, você vai ter que primeiro fazer o Toth, necklace, esse primeiro item, que você vai precisar desses dois dentes, tá? Esse dente aqui você derrota tubarãozinho pequenininho e o outro você derrota o... eu esqueci o nome, mas acho que é o... Tritish. Nossa, agora eu esqueci o nome do... do bichão. Mas é aquele mini boss. O Terror Shark. Então, você derrota ele e você consegue vários itens com ele. Eu tenho alguns aqui, não tenho todos, mas eu tenho alguns aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho o olho dele, que é o mais difícil de ser dropado. Aí a gente tem aqui o Mutante Tooth, que tipo, seria o dente dele, que é o dente mutante. Você também vai precisar disso daqui, que é uma Electric Wings, que é tipo uns peixes voadores que te atacam, né? Quando você tá andando com o barco, tudo isso lá no... Pacific... Agora é Pacific Belt? Agora eu não lembro o nome. Eu sei que é Belt alguma coisa. Cara, desculpa um pouco o que eu não falei pra vocês. Eu tô virado, às vezes a gente meio lento. O Shark Tooth... Tooth? 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 Enfim, é o dente do tubarão que ataca ali o seu barco. Esses são simples de derrotar, tá? E daí tem o Fool's Gold, que você consegue derrotando os barcos fantasmas que te enfrentam. Não é os barcos normais que tem a vela tudo bonitinho. É uns barcos que aparece que eles têm as velas rasgadas. E aí eles dropam esses materiais. São esses os materiais, basicamente, que você vai utilizar aqui pra tudo. E daí você vai fazer em sequência... Ou em sequência ou não, enfim. Você primeiro faz o... Eu fiz em sequência porque esse aqui é mais fácil e esse item já te ajuda, né? Porque esses itens aqui são próprios pra você usar lá no oceano. Então, esse item vai te ajudar a dar e tomar menos dano. Na verdade, acho que com ele você dá mais dano. E o próximo que você faz que é o terrorjal que eu tô usando, ele faz você tomar menos dano. E aqui ele já é mais dificinho, né? Porque você vai precisar desse item e do olho. Depois disso, você vai juntar, né? O suficiente pra você fazer aqui o Monster Magnet. Beleza. Feito o Monster Magnet, esse item é legal porque você também pode conseguir a âncora, né? Eu explico melhor no meu vídeo, então vai entender como funciona lá no vídeo da âncora, tá? Beleza. Depois de ter feito isso, você vai subir aqui. Você pode... Dá pra subir mais fácil? Na verdade, você vai subir até lá no topo, tá? Então, assim, eu vou do jeito mais fácil, né? Porque é melhor. Chegando aqui no topo, existe esse NPC, que é o Spy. Você vai conversar com ele, ele vai perguntar aqui, você tem curiosidade sobre o Leviathan? Aí ele fala um pouco sobre a origem dele aqui, né? Você pode, tipo, basicamente ele fala que ele vivia no gelo e daí ele, tipo, foi desenvolvendo, blá, blá, blá. Tipo, é um negócio mais ou menos assim, tá? E daí aqui ele basicamente vai te... Você vai perguntar se ele tem algumas informações, né? E só que pra ele te passar alguma informação, ele vai te cobrar 1.500. 1.500 fragmentos. Cara, você... Tipo assim, ah, eu paguei uma vez, vai ficar pra sempre? Não, rapaziada. Toda vez que você sair do servidor, você vai perder isso daqui. Eu, inclusive, já devo ter gastado uns 25 mil com esse cara, porque teve as questões dos BO, da update que o Roblox ficou caindo, o jogo ficou caindo. Então, tipo assim, acabou dando muito trabalho e muito problema. Então, acabou que o jogo caiu muito e eu acabei perdendo isso aqui. Você mais ou menos vai gastar uns 6 mil fragmentos e até você ficar clicando... Tipo, você vai fazer isso até você ficar clicando aqui. Eu não vou fazer isso porque eu não vou gastar meus fragmentos agora. Eu não vou... atrás agora, né? Logo, logo, vocês vão entender o porquê. Mas, assim, não vou gastar meus fragmentos agora e você vai falar com ele até aparecer a mensagem tipo assim, ah, o Leviathan está solto, vá procurar. Nisso, você já tem a condição perfeita pra você conseguir encontrar o Leviathan. Aí, o que basicamente você vai fazer? Você vai pegar um barco aqui e você vai até o local aonde ele spawna. Que, se vocês estão cientes do que realmente está acontecendo, agora tem esse evento do Mar de Monstros, né? Onde tem o... Eu acho que é Pacific Belt. Eu não vou lembrar exatamente o nome do lugar. Mas, tem o Pacific Belt, né? Que é o lugar lá aonde tem as criaturas. E você precisa ir até lá. Como você sabe que você está no caminho certo, basicamente, se você olhar a sua bússola ali, você está vendo que tem níveis, né? E o nosso objetivo é chegar no nível 6. Quando a gente estiver no nível 6, totalmente escuro, aí sim, existe a probabilidade de spawnar o Leviathan. Isso tudo que eu estou falando pra vocês, vocês têm que estar com o item, vocês têm que ter feito isso. Se você sair do servidor, você perdeu os fragmentos que você gastou, você vai ter que ir lá e conversar com ele de novo pra poder ativar a condição. Então, tipo assim, isso provavelmente eles fazem porque, mano, toda vez você vai ter que reativar, 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 reativar. Só que aí que tá, João, você falou lá dos off, do admin, que fez toda aquela questão e tal. Conta o segredo pra gente agora. Então, aí é que tá. Mesmo o us-off com a conta toda bufada, com a conta toda emperequetada, em duas horas de live, ele não conseguiu encontrar o Leviathan. Então, aí a gente tem duas teorias. Ou o Leviathan está extremamente difícil, extremamente complicado, extremamente, tipo, nossa senhora, não dá pra pegar. Tipo, obviamente que, tipo, dá pra pegar, mas, tipo, uma dificuldade muito grande. Ou eles não colocaram no jogo e não avisaram os off. Tipo assim, minha opinião, singera. Por que que eu falei que eu tenho 99,99% de chance? Eu não acredito que um administrador vai fazer uma peça dessa, tipo, ó, já tá vindo alguém me atacar, ó. Ó, esse aqui é aqueles elétricos que eu falei pra vocês que vão. Eu só vou ignorar porque eu quero chegar um pouco mais além, tá? Mas, ó, eles vão destruindo o seu barco e se você, se você, tipo, se o seu barco morrer, perder a vida, você tem que voltar tudo de novo e pegar um barco porque senão, tipo, os monstros, as coisas não spawnam. Enfim, é... Basicamente, eu não acredito que, tipo, um administrador vai fazer uma trollagem, tipo, ensinando um jeito fake da gente conseguir o Leviathan, né? Eu não acredito que eles fariam um negócio desse. Tipo assim, por isso que eu tô acreditando e botando fé no que foi dito por um, é... Ó, esse aqui é o barco fantasma que eu falei pra vocês, ó, tá vendo que ele tem um negocinho rasgadinho ali? Daí com ele você consegue. Esse barco fantasma aqui, ele é o que mais destrói o seu navio, tá? Então toma cuidado. É bom quando você fazer isso aqui, você tentar esconder o seu barco e voltar pra lá porque, tipo, tá vendo que eles demoram um pouquinho pra spawnar? É, desespawnar. E, ó, a gente tá quase chegando no Mar 6. A gente tá chamando... Tá falando desse jeito, tá? Tipo, ah, Mar 4, Mar 5, Mar 6. Enfim, esse barco aqui, ele é legal, ele é o antigo Strike, né? Ele é legal porque, tipo, ele é rápido, mas ele... ele tem pouca vida. E, ó, o Leviathan, ele spawna nessas áreas que aparece Raug Sia, tá vendo? Raug Sia, então, tipo, existe a chance dele aparecer. Nossa, ó. E muita gente fala que é pra ativar o Haki... o... o Haki da Observação. Mano, ó, não dá pra ver nada. Você, tipo, literalmente tem que ficar procurando aqui. Muita gente fala que é pra ativar o Haki da Observação porque como ele é um monstro que a gente não pode ver, né? Pode ser que ele spawne aí a qualquer momento. Mas é basicamente isso. Quando você tiver toda essa condição, você vai vir pra cá, vai ficar andando e é pra ele aparecer. Só que é que nem eu falei. É... O Zoth não conseguiu, aí a gente não sabe se tá tendo algum bug, se tá impossível de conseguir, se tá difícil. Será que o... Ó, o barco tá de frente, ó. Nessas horas você tem que tomar cuidado, ó. O barco tá de frente, ó. Aí a gente desviou. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque se não... É... Ou... Mano, eu acho impossível que nem eu falei. Ele tá trollando a gente. Eu não acho que ele faria isso. Mas assim, ou o jogo tá bugado ou eles não adicionaram ou... Não sei. Pra mim não faz muito sentido tipo assim, eles não terem adicionado porque, mano, o jogo precisa disso pro jogo andar, né? Nossa, eu tô tomando muito dano, mano. Esses pássaros tão rápido. Ah, desistiram. Então... Eu acho que não tem muito sentido. Acho que talvez realmente está difícil ou ele fez alguma coisa no sentido... Ah, eu tô voltando pra trás? Ixi. Nossa, eu voltei pra trás? Achei que eu tava indo em linha reta. É... Ou, tipo... Mano, pra mim é isso, tá? Eu andei... Eu andei tentando entender, né? Obviamente que o meu inglês não é perfeito mas eu tentei... É... Tentando entender o que ele tava dizendo. Ele realmente explicou, né? Fez todo o processo mostrou ali falou que tinha aqui no Mar 6 mostrou tudo, 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 tudo isso. E acabou, né? Falando que esse é o método pra poder pegar. Ah, João! Você sabe de alguém que spawnou o Leviathan? Não sei, tá? De fato, eu não posso confirmar pra você que o Leviathan tá no jogo porque eu não vi foto. Ai! É... Tipo, não adianta confiar às vezes tipo, tem pessoas que vem aqui no vídeo e comentar Ah, eu consegui isso e isso e aquilo. Não que eu esteja duvidando de vocês mas não dá pra acreditar em todo mundo. Então, tipo assim eu acredito em fatos eu acredito em provas então com imagens com vídeo enfim, comprovando porque, mano às vezes o pessoal tipo, faz muita coisa aí que... Não, tá ligado? Não. Então, eu não vi nenhum vídeo e não vi nenhuma print do Leviathan ou seja, ninguém até o momento spawnou. Por ser um negócio tipo assim vamos se dizer assim entre aspas simples porque só a gente lá fazer o processo vir aqui encontrar já era pra ter aparecido já era pra alguém ter, mano postado a print do Leviathan aí agora isso que tá me cheirando estranho em toda essa equação mas pelo que tudo indica realmente este é o método que você faz com o Leviathan ó, pensou ele é só uma Ceabiste então tipo assim se fosse ele eu acho que apareceria a vida ali em cima e não vai aparecer, tá? porque eu não tenho item e eu nem ativei o negócio então tipo Nossa, que susto, achei que era outra coisa É Deixa eu tentar derrotar esses bichão aqui Porque eles aqui vão me dropar asinha E eu não E eu não tô com a minha fruta certa Eu fico de buda aqui, geralmente Eu vou bater eles na porrada mesmo Aí, ó, dropamos o wing E bom, é mais ou menos isso, tá? O que nos resta é acreditar e confiar O Wiki mostrou isso Agora, tipo, teve a live do administrador Eu não... Eu iria testar, eu iria fazer isso aqui Mas, pô, quando eu descobri que seria tudo isso Né? Eu, pô, falei Mano, não vai dar pra mim poder testar Não vou conseguir fazer isso Porque... Tipo, eu preciso dormir Eu preciso dormir Preciso descansar um pouquinho Então... Mas eu queria deixar essa informação pra vocês E deixar disposto a quem quiser tentar E tentar Até a gente, de fato, arrumar um método, né? Tipo, comprovado Eu, obviamente, depois que eu acordar Eu... Oh! Parece... Ah, eu acho que é aqui onde tem o... O negócio dos scrolls Eu tinha esquecido É aqui... É... Então, tipo assim Se você quiser testar aí, mano Sinta-se Lavontê É... Você faz um bem pra nós Mas, tipo, não vem com fake news, né? A gente precisa de... De verdades Então, tipo assim É mais isso Eu queria trazer essa informação pra você Obviamente que, tipo Ó, eu tô falando pra você assim Eu não estou mentindo Tipo, eu corri atrás de todas essas informações De todo esse processo Pra poder... Ah, não Aqui é o... Ah, não Ah É o drag... Criar O que eu posso criar? Comum Trancado Aí, eu posso criar um comum Ah, eu crio com... Com essas paradas Pô, deixa eu criar um aqui Pra ver o que acontece Aí, eu posso criar os outros Hum, ó Isso aqui também é uma coisa que eu tenho que... Espada Enfim Isso aqui é uma coisa que depois eu vou dar uma... Uma atenção melhor Ver aí como é que é o rolê Mas é isso, rapaziada Não tô aqui pra mentir Pra, tipo Querer chamar sua atenção Não É simplesmente pra falar, tipo Mais perto que eu cheguei do Leviathan É isso É... Aí fica a critério de poder testar Ou o negócio é muito difícil Ou, tipo, mano É impossível alguém não ter pensado nisso até agora É... Também é meio difícil de falar Porque, às vezes, tipo O pessoal não posta imagem Entendeu? Então... É... Não tem youtuber Não tem pessoas que postam Então... Não dá pra saber É... O que realmente Tipo... Tá ligado? Então, assim... Tá aí É... Quando eu... Quando eu acordar Depois que eu descansar Eu vou grindar isso aqui Vou tentar Obviamente Spawnar o Leviathan E... Daí eu trago pra vocês Quando eu conseguir Tudo certinho Se realmente é isso Se tem algum bug Se eles estão iludindo a gente Porque já fizeram isso Carraça V4 Enfim, rapaziada É isso Se você conseguir, mano Comenta aí E ajuda a nós, por favor E ajuda a você Obrigado.